Chora com a sua polícia, chora com o coração, quem é que não se levanta, e chora com o senhor de jogar. Chora com a sua polícia, chora com o coração, quem é que não se levanta, e chora com o senhor de jogar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL